Música Olha aí galera Bom dia, bom dia galera Bom dia, ainda não almocei Bom dia, aqui galera Ceará da Selva aqui, olha Aqui foi convidado aqui para um Um festejo aqui, de uma inauguração aqui Noel de Cubaiana, aqui na casa dele Aí nos convidou aí para a gente comer um churrasco aqui, a gente não deixou de aceitar esse convite não hoje, né? Aí a galera aí, todo mundo se está vindo aí, ó. Aí, só coisa legal aí, pessoal, olha. A galera aí, tá? Olha aí, meu. Será que é o aniversário do Baiano? Ora, aniversário do Baiano, né? Pois é, ele não fala nada para nós, ele disse que era só uma inauguração aqui do piscinão dele. Agora... Olha aí. É, né? É, o ano que vem. 50 anos do Baiano. O ano que vem. 49, então, hoje, olha aí, pessoal, até o açaizão paraense aqui, ó. Olha aí, olha. Olha aí, ó. O açaizinho do Baiano. Olha aí, galera. Vou levantar aqui para vocês o açaí, olha. Olha. É o paraense original. Olha aí. É Baiano ou é faraense? É, mano. Piada que não para mesmo, né? Virou faraense. Tem jeito aí, ó. Paropa aí. Nosso amigo aí, todo mundo se servindo aí. A galera. Ah, coisa boa, né? A gente não pode deixar de negar um convite desse, né? Só que ele falou para mim que era uma inauguração aqui do piscinão dele que ele fez aqui. Pois é, a gente não se disse que é mais digno, a gente está bem, eu acho que menino, né? Não é? Mas está tudo beleza. Está beleza. Olha, meu amigo Boçal, de tarde está por aqui. Ai, ai, ai. Olha aqui, rapaz. Vem cá para ter vergonha desse mostrar a sua cara aí. Vem aí, chefe. Está bom? Opa! Galera aí. Espera ainda aí, pai. Agora eu vou mostrar o churrasco, galera, aqui para vocês. Aqui está o nosso engenheiro da obra, olha. nosso engenheiro da obra aqui olha a cara dele empresário aqui isso caçador de aventura olha aqui é o Ceará da Selva no aniversário do Paiano é que é a esposa do Paiano pessoal viu olha aí galera olha aí a churrascada aqui olha aí tem um aqui que ele é da linha direta ele não quer que filme ele, sabe pessoal é procurado olha aqui o Paiano o Paiano cortando churrasco aí pra galera, esse aqui que é o proprietário aqui é o malucão não é Paiano? é o malucão olha aí olha aí galera olha aí vou colocar a sala, eu coloquei ele aí você não vai colocar a sala ou não e aí tem mais bora Paiano, manda um alô aí pra galera aí não quer olhar rapaz e aí meu patrão tá agoniado na casa ali que ele não tá dentro não papo rapaz rapaz olha o piscinão aqui galera que daqui a pouco a gente vai se refrescar aqui nele ó tá vendo bom dia bom dia bom dia aí galera o Pai do meu amigo aqui olha aqui de boa aqui ó ae galera tudo na santa pois é galera vocês que estão assistindo esse vídeo aí gostando aí do conteúdo aí mande o like aí pro Ceará da Céu viu é se inscreva no canal eita eu baixo pra cá porque tem o som rolando aqui a gente tem que respeitar nossos direitos autorais aí tá colocando tá colocando tá colocando vai embora sim vai dar muito like aí esse vídeo aí viu e aí Ceará Muito obrigado aí galera, vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, não esqueçam de deixar o like aí para nós, mandar seu like, se inscrever no canal, viu, para ajudar o Ceará da Selva aí, nesse canal, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Onde será que o Brasil vai cantar? Vai me vender, vai me vender, vai me vender o Senhor vai querer! Beja, 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 beja! Bora, rapaz! E o beijo, Paiano? E o beijo, Paiano? E o beijo? E o beijo? Paiano! Obrigado. 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 Estou trabalhando, nossa amiga aí. Estou na morragem. Polo no óculos, polo no nariz, polo na mão. Tota lamuzada para esse menino novo. Eita senhora da céu.